Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nossa conversa de agora é a indicação do piauiense Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga que vai ser deixada pelo decano Celso de Mello agora em outubro no Supremo Tribunal Federal. No dia de ontem, na live do presidente Jair Bolsonaro, ele dedicou um trecho da live a comunicar a sua escolha e a dizer que no Diário Oficial da União de hoje a sua indicação iria ser publicada como de fato ocorreu. Agora, o desembargador Cássio Nunes Marques deverá ser sabatinado pelo Senado da República para então ser efetivado logo após a aposentadoria de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois bem, e para a nossa conversa de hoje eu montei aqui até um roteirinho para não me perder na minha linha de raciocínio, porque o desembargador Cássio Nunes tão logo vazou a informação de que ele seria o indicado para a primeira vaga que o presidente Jair Bolsonaro teria direito a indicar no Supremo Tribunal Federal, ele começou a ser metralhado da direita à esquerda. E eu queria colocar para vocês um primeiro ponto de reflexão que eu anotei aqui. É que no Brasil nós costumamos, historicamente, valorizar muito a aprendizagem intelectual, a formação intelectual, a aprendizagem cognitiva, desenvolvimento cognitivo. E fomos meio que deixando de lado a questão do equilíbrio emocional, a questão da rede de relacionamentos que as pessoas podem ter. Quando, na verdade, o que se sabe hoje é que para se obter sucesso em qualquer carreira, você tem que tentar dosar, equilibrar o preparo intelectual, o desenvolvimento cognitivo com o equilíbrio emocional. É a chamada inteligência emocional. E eu queria ponderar aqui algumas coisas em relação a isso. Primeiro, a formação do desembargador Cássio Nunes Marques. Você que não é do Piauí, ele é formado na Universidade Federal do Piauí, é graduado, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal do Piauí, ela nasceu, inclusive, com o curso de Direito, é o curso mais tradicional dessa universidade. E é o curso que tem o melhor desempenho em aprovação no exame da ordem, é o curso que tem o melhor desempenho nos indicadores educacionais da educação superior. Ou seja, é um curso tradicionalíssimo. E por ser tradicionalíssimo, é um curso também que a concorrência para o ingresso na Universidade Federal, no curso de Direito da Universidade Federal, é muito grande. Ainda mais no ano que o doutor Cássio Nunes ingressou na Universidade Federal, que era pelo vestibular tradicional, não tinha o Enem, que de certa forma até facilitou o ingresso das pessoas. Então, é um curso muito concorrido para ingressar, inclusive na época que o desembargador Cássio Nunes ingressou. Isso mostra que ele tem realmente muito preparo para ter ingressado nesse curso e ter concluído esse curso na Universidade Federal do Piauí. Pois bem, a partir da conclusão, o desembargador Cássio Nunes começou a advogar e começou rapidamente a demonstrar também um certo equilíbrio emocional, uma certa inteligência emocional, ampliando a sua rede de relacionamentos. Ele ingressou, por exemplo, numa das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, assumiu uma função dentro da OAB e quem assume essas funções dentro da OAB demonstra uma habilidade política, demonstra uma habilidade de interrelacionamento para convencer os seus pares de que ele é uma pessoa indicada para assumir aquele curso. E aí o Cássio Nunes começou a galgar degraus. Ele, por exemplo, tornou-se conselheiro suplente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, ele começou a ter uma inserção a nível nacional junto à OAB. E, paralelo a isso, ia advogando. Em 2011, segundo consta aqui numa pesquisa que eu fiz, ele foi indicado para assumir uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Piauí, que também é uma indicação política. Então, isso mostra que ele começava a ter um trânsito político entre as autoridades do Estado do Piauí mais incisivo, mais marcante. Isso demonstra, sim, uma habilidade que a pessoa tem. Já falei aqui, além de um preparo intelectual, porque ele é egresso de uma universidade pública, muito competitiva para se ingressar no curso de Direito e de um curso de Direito sabidamente muito bom. Ele começou também a demonstrar essa habilidade na inter-relação com as pessoas. Na verdade, ele foi designado, corrigindo aqui, para juiz eleitoral aqui no Piauí em 2008. Em 2011, foi um outro salto que ele deu. A partir de uma rede de relacionamentos que ele criou aqui no Piauí, ele começou a ganhar a projeção nacional. E quando, da indicação de um advogado da Ordem dos Advogados do Brasil para ocupar um cargo de desembargador no Tribunal Regional Federal Primeira Região, que é aqui do Piauí, ele, obviamente, fez uma gestão a partir dessas relações que ele criou. E a presidente Dilma Rousseff, até com o apoio do governador Wellington Dias, do PT, o nomeou para ocupar essa vaga de desembargador no TRF da Primeira Região. Pois bem, de 2011 para cá, portanto, o desembargador Cássio Nunes atua no TRF1 e ele começou a fazer gestão, fazendo incursões à Brasília, demonstrando essa habilidade no inter-relacionamento pessoal para que fosse nomeado para o STJ, numa das vagas que vai desocupar. Foi então que ele foi surpreendido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, porque, certamente, o seu filho, Flávio Bolsonaro, segundo consta na imprensa, já havia externado ao pai a predileção para a vaga no STF do desembargador Cássio Nunes. O senador Ciro Nogueira, que é considerado hoje o 06, muito próximo ao presidente Bolsonaro, também já vinha defendendo o nome de Cássio Nunes para o STF. E o Bolsonaro surpreendeu o Cássio Nunes, dizendo, Cássio, para o STJ, eu já tenho um nome, agora você vai para o STF. E aí pegou até o próprio Cássio de surpresa e, a partir daí, o presidente Bolsonaro foi fazer visitas com o Cássio Nunes ao ministro Gilmar Mendes, ao Dias Toffoli, ao próprio senador Davi Alcolumbre, e viu que a aceitação no Supremo Tribunal e no Congresso Nacional ao nome de Cássio Nunes era uma aceitação muito boa. E, a partir daí, materializou-se a indicação. Eu acho que é um grande mérito do Cássio. Obviamente que tem políticos que trabalharam para essa indicação, mas o mérito fundamental é do Cássio Nunes e aqui a gente deve tirar o chapéu para essa articulação que ele fez. Por quê? Porque são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acha que algum desses ministros que foram indicados por presidentes da República anteriores não fizeram gestão para estar nesses cargos? Será que eles ficaram em casa, sentados em berço esplêndido e confiando meramente nos seus currículos, confiando meramente na sua capacidade técnica para serem escolhidos pelos presidentes da República a ocupar uma vaga no STF? Claro que não. Essa indicação é indicação política, acima de tudo política. é obviamente que ela leva em conta a formação técnica e o desembargador Cássio tem mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e ao que parece estar concluindo um doutorado na Universidade Salamanca, na Espanha. Ou seja, ele tem qualificação técnica sim, ele reúne o notório saber jurídico, é uma pessoa discreta e possui uma reputação ilibada porque nada pesa contra ele e aí começou esse tiroteio nos últimos dois dias, principalmente na imprensa e nas redes sociais. Aqui no Piauí, inclusive, teve uma treta grande entre dois bolsonaristas, um não queria a indicação do Cássio Nunes e o outro tomou as dores. Então, dentro da própria direita, dentro dos próprios apoiadores do presidente Bolsonaro, houve divergência. Portais de esquerda tentando ligar o Cássio Nunes à presidente Dilma e ao PT. Na verdade, eu acho que o Cássio Nunes transita bem tanto à direita como à esquerda porque ele tem essa habilidade, essa inteligência emocional de se posicionar bem diante dos cenários políticos adversos. Eu acho que ele vai assumir um papel de guardião da Constituição, que é o que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu vi até em certos portais depoimentos de pessoas, de advogados, dizendo que é uma pena ter indicado o desembargador Cássio Nunes porque ele não é um juiz de carreira, ele não é um juiz compulsado. E, mais uma vez, nós caímos naquela esparrela de achar que só pode ocupar os cargos as pessoas que são compulsadas, as pessoas que têm grande preparo técnico acima da média. Na verdade, eu diria sempre que quando nós encontramos numa pessoa, num profissional, qualquer que seja ele, um equilíbrio entre a formação técnica, a capacidade técnica e o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, esse é o perfil desejável para que uma pessoa ocupe um cargo no Supremo. E, olhem, na minha opinião, o desembargador Cássio Nunes dá uma grande lição, inclusive, para a juventude brasileira, de que não basta a pessoa ter formação técnica profissional de excelência, não basta a pessoa ser competente do ponto de vista técnico para ganhar destaque na sua profissão. É necessário ter um equilíbrio emocional e uma boa rede de relações interpessoais. Essa é a maior lição que a nomeação de Cássio Nunes Marques deixa para a juventude brasileira. Nesse sentido, não é porque eu sou piauiense e o Cássio Nunes também que eu estou defendendo a indicação, mas eu acho que o presidente Bolsonaro acertou na indicação, acho que o Cássio Nunes não vai ter a menor dificuldade na sabatina no Senado, porque ele é essa pessoa bem relacionada, ele é essa pessoa discreta, essa pessoa que passa a impressão para todos que será um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. E é esse o desejo, são esses os votos que eu vou colocar aqui nesse vídeo para finalizar para o desembargador Cássio Nunes, que ele realmente atue como guardião imparcial da Constituição Federal e faça o melhor trabalho que puder à frente do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que está muito arranhada em face das movimentações antidemocráticas que aconteceram no início do ano. É necessário que a gente resgate essa imagem. O presidente Bolsonaro, com isso, inclusive, sinaliza ao Nordeste porque será o único nordestino ministro do Supremo Tribunal Federal no atual grupo. E eu não posso ter convicção, mas eu tenho uma forte desconfiança que o desembargador Cássio Nunes Marques já já será ministro do Supremo Tribunal Federal e fará um grande trabalho naquela casa, orgulhando os piauienses, os nordestinos e até mesmo os brasileiros. Parabéns ao desembargador Cássio Nunes, que ele faça um bom trabalho, que continue a adotar a postura do equilíbrio, da temperança, da descrição para atuar bem à frente do Supremo Tribunal Federal. Se você gostou desse comentário, não esquece de dar a tua curtida, compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.